Nesta noite de quarta-feira houve um acionamento da Polícia Militar no bairro Barra, em Muriaé, acerca de uma briga. As partes já estavam pelo HSP e pela UPA. A Polícia Militar, diante de informações, diligenciou os locais, tomaram ciência dos fatos e, de fato, ficamos sabendo que houve uma briga e, em determinado momento, após a briga, na hora que uma das partes iria se retirar do local, a outra acabou esfaqueando pelas costas. Diante da ocorrência, nós trouxemos as partes para as providências de polícia judiciária na delegacia de plantão.